Pega essa porra, rapaz! Não quero é só desgraça não... Você amata a minha porra, irmão? O papel de minha cara foi 5 horas da manhã. Não sou obrigada a pegar seu papel. Se eu não pegar, você vai bater minha cara também? Ô, Xixi! Não dá um burro nele, se você não envio, não é com sua cara com a safada. Ô, Xixi! Tô perguntando se você não vai pegar o profeta, não é? Se eu não pegar... Ô, Xixi! Você não vai pegar o papel, não é? E eu sou obrigada a pegar, é? Eu não quero pegar! Você bateu nele, em mim você não bate. Se você bater em mim, você se fode, viu? Fala, rapaz. Vou aproveitar aqui da loja. Não vou não, tô com o colo aqui, pô. Pega essa parada, rapaz! Vai pegar não? É brincadeira, rapaz! Tá ligado? Hoje a gente veio em Alagoinhas pra gravar a pegadinha do Tapa. Foi uma pegadinha que vocês pediram. Vocês pedem muito lá no canal, né, pai? E hoje aqui em Alagoinhas, né? Hoje foi diferente. Sem se mover muito, mas foi diferente. Então já sabe, né? Assiste esse vídeo até o final porque ficou top. Já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei e não esquece de comer. Tá, é claro, né? Se embora pra pegadinha. Vamos! Opa, boa tarde. Aproveitou aqui na loja. Vou não, irmão. Pega essa porra, rapaz! Desde sete horas da manhã trabalhando. Toma, rapaz. Toma! Desde sete horas da manhã trabalhando aqui. O cara não quer pegar, não? Aí todo mundo aí pegando aí de boa. É só você que fica com sabestalhadice, rapaz. Tá machucado? Sim. É só pra pegar. Outra mão tá machucada também? Aí, rapaz. Aí, todo mundo pegando aí de boa. Aí, profeta, você não quer pegar? Peguei. Toma mais outro, mais um aí. Toma mais um aqui. Mais um, tomo feitinho, rapaz, pra me ajudar aqui. Tô desde sete horas da manhã aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Tá aí. O cara pegando um bocado aqui. Aqui, irmão. Toda hora o cara pega um. Só você que não queria pegar. Aí, tem que tomar... O que é que o cara é seu tio? O que é que tem a ver com o cara é seu tio? Você é tio dele, irmão? Você é tio dele? Não, não. Aí, o cara dizendo que não é seu tio. Você tá dizendo que é tio dele, hein? Tua sorte de trabalhar no lugar, porque eu tô todo o tio. Aqui, irmão. Aí, o cara já pegou mais de seis aqui. Você não queria pegar um, velho? Aí, pai. Aí. Eu quero tirar os um de coletivo. Nossa. Deixa eu ver se eu tivesse com o teu abraço bom. Daqui a alguém. Aí, ó. A gente vai ter que distribuir também. Vamos aí, ó. Aí, ó. Não, é que tá bom. Mais um só. Valeu. Aí, você só você que não quer pegar. Boa tarde. Profeitinho aqui, lá da loja. Profeitinho aqui, pai. Obrigado. Pega essa porra, rapaz. Toma. Desde cedo trabalhando aqui, rapaz. Você não quer pegar a parada? O que, rapaz? Moça. Você não pega essa reba feita da minha cara também? Oxi. O cara tá desde cedo. Eu tô desde oito horas da manhã aqui trabalhando. O cara não vai pegar, não é? Pô, meu amor. Mas pega não. Não tem que tirar. O cara não quis pegar. Oxi. Não faz assim, não. Toma aí, um profetinho aí. Você não vai pegar, não é? Você não vai pegar, não é? Por quê? Tô perguntando se você não vai pegar o profeta, não é? Quem quer não pegar? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Oxi. Vai bater também? É. Aí, a mulher pegou. Aí, você não pode pegar, não é? Eu tô comendo. Eu não quero sujar nenhum. Então, mas a senhora pegou. Mas a senhora pegou. A gente não vai pegar, não é? Você não vai guardar municipal aí? Oxi. Mas eu tô comendo. Eu não quero sujar nenhum. Então, não profeta, senhora. Me conta, então, o dela aqui. Pega o teu. Aí, pronto. Acabou. Acabou. O problema é pegar o próprio. E a senhora, a mulher pegou dois, você não quer pegar um? Pegue outro. Mas ela não vai pegar, não é? Você vai dar licença, gente? Que a gente tá na praça. Toma aí, moça. Eu tô ocupada. Você tá amassando o papel aí, irmão? Você tá amassando o papel aí, pai? É, pai? Você não me dá um com ela? Só vai comigo, que eu tô matando. Alguém chama a polícia, por favor. Toma aqui. Eu tô ocupada, gente. Eu tô ocupada. Não vou pegar. Já peguei o meio dela. E como é que fica a minha situação? Como é que fica a minha situação aí, desse jeito? Toma. Pega aqui, pai. Deixa que eu tô lavando a Valeu. Oxi, não vai pegar essa porra, meu irmão? O cara tá desde o selo aqui trabalhando, irmão? Pega essa porra. Oxi, oxi. Eu também. Tá desde o selo aqui trabalhando. Desde o selo aqui trabalhando. O cara não quer pegar, não, a parada. Toma aí, pai. Profetinho. Oxi, oxi. Não quero nada. O cara tá desde o selo aqui, você não vai pegar o profeta, irmão? Não. Oxi, pega aí, rapaz. É, doida. Oxi, oxi. Tô desde sete horas da manhã trabalhando, irmão. É seu, meu irmão. Pega aí, pô. Vai, 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 vai. Oxi, oxi, oxi. Pega o profeta, irmão. Se saia, se saia, vai, 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 vai. Oxi, você não vai pegar, não é? É, rapaz? Não. Por que você não vai pegar, rapaz? Eu tô na minha paz aqui, você tá ficando doida? Sim, eu também tô na paz também. Vai, vai, se saia, adiante, vai. Oxi, oxi. Pô, aí como é que fica a minha situação aí, irmão? O problema é seu. Pega um profeta aí, irmão. Eu não quero essa desgraça, não. Você amassa a minha pô, irmão? Ô, rapaz. Você amassa a minha parada? Vou roubar esse coco, vou ir à sua cara. Oxi, oxi. Você vai pegar, não, rapaz? Você amassou o meu papel aqui, irmão. O problema é seu. Você amassou o papel, pô, irmão? Você é otário, velho. Pega outro papel aqui, irmão. Se você bater nele, não. Eu dou no mundo em sua cara, não. Você não vai pegar, não, rapaz? Fique nele aí. Você vai pegar, não, é? Fique nele aí. O que tem a ver, velho? Você não vai pegar, não, é? Não, eu não vou pegar, não. Por que você não vai pegar, pai? Eu não vou pegar. Por quê? O que não vai? Papai, eu tiro minha parada, não. Pega aqui, pai. Pega o papel, irmão. Você é bestalhado, é? Pega o papel. Toma aqui. O que tem a ver? O que tem a ver com o cara? Você é tio dele? O que está querendo defender o cara? Fique nele aí, vai. Não vai pegar, não, é? Pega o papel, rapaz. Rapaz, você quer tirar minha paz, velho? Ô, rapaz. Você amassou meu papel, foi, irmão? Então, rapaz. Vamos aproveitar aqui, então? Eu não pego, não. Ô, xixi. Você não vai pegar o papel, não, é? E eu sou obrigada a pegar? Eu não quero pegar. Mas tem que pegar o papel. O cara está trabalhando desde cedo aqui. Sim, eu sou obrigada a pegar. Eu estou desde cedo trabalhando aqui. Você não vai pegar, não, é? Eu não pego, não, é? Que desgraça, rapaz. Ninguém tem. Toma aqui, rapaz, o papel. Moça. Pega o papel, rapaz. Xixi, xixi. Ele quer gravar essa cadeira do bem da gala. Você não vai pegar, não, é? Você vai pegar o papel, não, é? Vem, rapaz. Ninguém vai pegar o papel aqui, não, é? Só com esse papel, é o outro senhor. Vem, rapaz. Pega o papel, moça. Pega o papel, rapaz. Aproveite aqui, lá da loja, não. Aproveite aqui. Você não vai pegar por quê, rapaz? Pega essa porra, rapaz. O cara trabalha um dia todo aqui. Toma, rapaz. Pega essa porra. Desde cedo trabalhando. O que, tia? Achei. Você vai pegar, não, é? Eu sou obrigada a pegar. Achei. O cara está trabalhando desde cedo aqui, rapaz. E eu estou obrigada a pegar, rapaz. Eu estou desde manhã cedo trabalhando aqui. O cara não quer pegar. Você não vai pegar, não, é? Olha, eu estou muito cedo aqui. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar porque eu sou obrigada a pegar. Xixi. Não sou obrigada a pegar nada. Você está trabalhando, eu também estou. Aqui, então. Você não pode pegar o papel, não é? Não sou obrigada a pegar o papel, não. Estão no papel, rapaz. Não sou obrigada a pegar nada. Xixi. Estou obrigada a pegar nada, não. Pega aí, rapaz. Pega o papel. Me obriga a pegar. Aqui, ó. Pega aí o papel. Apoio. Você vai pegar, não é? Eu sou obrigada a pegar o papel. Você vai pegar, não é? Por que eu sou obrigada a pegar o papel? Eu estou trabalhando desde cedo aqui. Eu saí para você fora do meio da minha casa. Xixi. Por que eu sou obrigada a pegar o papel? Pega aqui, rapaz. Manda pegar o papel. Como é que vai ficar a minha situação aí, senhora? Você quer que eu chamar a polícia para você? Eu chamo. Você não vai pegar, não é? Você é tão burro dele que você não envia o lado com sua cara com sapato. Xixi. Você não dá um tapa na cara dele? Dê em mim. Porque eu sou obrigada a pegar o seu papel. Pega aí, você não se concentrou, não é? Me agrida aqui como você agridiu ele aí. Você não vai pegar, não? Não sou obrigada a pegar. Agora está a atenção de mim, porque eu lasco o todo com sapato. Oxi, você não bateu com a pauta. Você bateu nele porque ele não pegou o seu papel. E você? Eu não sou obrigada a pegar o papel seu. Eu chamo a polícia para você. Você vai precisar o papel que você... Pega outro aqui, velho. Xixi. Oi, fica difícil a minha situação desse jeito aí, pô. Venha comer, fala, meu senhor. Você dá um tapa na cadeira comigo, eu lasco o todo de par. Mas aí a minha situação fica como, hein? Minha filha está de minha cara, faz 5 horas da manhã. Não sou obrigada a pegar o seu papel. Oxi, xixi. Agora dá um tapa na minha cara e põe na cara dele. Aí ele fica difícil desse jeito aí, pô. Porra. O cara está trabalhando desde cedo aqui. Todo mundo pegando o papel aqui. Só a senhora que não quer... O primo é seu. Eu não sou obrigada a pegar o papel sem ninguém. Aí você vai meter a pássaro... Se você dá um tapa na minha cara e me dá na cara dele, eu lhe dou. Vai pegar... Meu papel é só só para limpar o meu chipote. Oxi, xixi. Porra, aí fica difícil, pô. É, eu vi. Minha filha com a gente com o papel urso. Porra, velho. Pega, não é? Você bateu nele. Em mim você não bate. Você bateu nele. Em mim você não bate. Se você bater em mim, você se fode, pô. Você não sabe nem o que você está mexendo. Rapaz, boa tarde. Pega um profetinho lá da loja aqui. Oxi, xixi. Pega essa porra, rapaz. Oxi, toma aqui desde cedo trabalhando. O cara não quer pegar a porra do profeta, não. Aí, pô. Oxi, xixi. Faz o que? O que? O dia todo o cara trabalhando aqui você não quer pegar, não é? Aí o cara pegou de boa aí, ó. Vai para casa. Oxi, xixi. Não, não, irmão. O cara desde cedo aqui. Aí, pai. Desde cedo o cara está aqui. Eu comecei sete horas da manhã. Estou até agora. Você é amigo dele, irmão? Você é amigo dele? Oxi, xixi. Calma. Eu vou ter que pegar. Se eu não pegar, eu vou apanhar também. Aí o cara está pegando. Só você que não quer pegar, pô. Desde cedo aqui. Aí, pai. Oxi, xixi. Estou desde cedo aqui, ó. Que eu não pego. Trabalhando aqui, pô. Olha ali no dinheiro. Oxi, xixi. Aqui ali também, pô. Aqui, pô. E aqui ali também. O cara está desde cedo aqui. Todo mundo já pegou mais de dez já, pô. E você não quer pegar um, pô. Se você quer me tirar com o motor, só que eu estou toda amarrada. Oxi, xixi. Eu vou ter que pegar tudo. Aí, ó. Olha, como eu vou montar. Se eu parar, pode entrar. Se eu parar, vai me bater. Aí o cara pegando. Só você que fica com essa cara de otário aí. Não quer pegar as coisas. Vamos ver, pô. Mais um aí, pô. Eu aí, ó. Eu não vou parar de pegar, não, pô. Eu vou poder pegar. Você deve pegar. Você tem que pegar até cada um. É aí. O cara está ligado já no sistema já. Comigo é assim. Não pegou etapa. Comigo é assim. Não pegou etapa, irmão. Você está me tirando com o motor, porque eu estou todo vídeo essa lei. Não pegou etapa, irmão. Eu vou apanhar. Se eu tiver de cobrado. Aí. Olha o cara pegando aí. Um atrás do outro aí, ó. E você que vai saber se ela disse aí. Xixi, xixi. Ah, rapaz. Está ali, ó. Gravando. Faz o que é. É de boa a brincadeira? Ei, moça. É de boa a brincadeira ali? É de boa? É mesmo. Eu vivo que eu não faço como eu vou. A gente faz isso para ver a reação da pessoa. Você vai defender a pessoa ou não. E ela, rapaz, defendeu mesmo, velho. Isso é de bater nele, não. Batinha nele de novo. A gente pode postar a brincadeira ali, senhor? Pode. Valeu, vô. Tamo junto. Obrigado. Tenha um ótimo dia, viu? Valeu. Obrigadão. É uma pegadinha, velho. Porra, velho. Porra, rapaz. É isso aí, velho. Tem que defender mesmo. A gente vê para ver a situação, se a galera vai defender ele ou não, velho. Isso aí, velho. É atitude massa, velho. É um tete social. 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 É de boa brincadeira ali, gente? É de boa? É de boa. Valeu, meu irmão. Tamo junto. É um ótimo dia. É um tete social. É um tete social.